Ainda sobre a violência citada hoje pelo Papa Francisco, um ataque da Ucrânia destruiu um navio russo e foi sentido na cidade de Feudósia. Enquanto no conflito entre Israel e Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que continuará a lutar em Gaza até que o Hamas seja destruído. Um vídeo da cidade portuária de Feudósia, na Crimeia, mostrou edifícios com janelas quebradas e destroços pelas ruas. A onda de choque gerada pelo ataque ucraniano ao navio russo foi apontada como causa dos estragos. O ataque na noite de ontem atrapalha os planos de Moscou de conquistar novos territórios na costa do Mar Negro, principal rota de exportação da agricultura e de aço, parte significativa da economia do país. O ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças russas ganharam o controle de Mairinka, no leste da Ucrânia. A cidade destruída retrata parte do que o Papa Francisco relatou no Ângelos, um deserto de morte. Na Terra Santa, o Hamas divulgou imagens do confronto com os israelenses no norte da faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que lutará até o Hamas ser destruído. O posicionamento do primeiro-ministro de Israel desafia os apelos globais por um cessar-fogo. Confirmando o alerta do Papa Francisco, a jornada de dor dos palestinos, enquanto fugiam do norte de Gaza durante o cessar-fogo temporário, mostra que a situação na faixa de Gaza torna a vida insuportável.